Más do Sertão Más do Sertão, novela que estreia agora dia 22, na próxima segunda Ela se passa numa cidade fictícia, Canta Pedra, né? É uma cidade do interior, do Brasil profundo, né? Do Nordeste brasileiro E que me traz muitas lembranças de Cajazeiras, né? Que agora também dia 22, comemora-se o que a gente chamava dia da cidade É a emancipação política da cidade, né? Tem muitas coisas que lembram Cajazeiras, né? A igreja, uma igreja linda, singela, bonita As brincadeiras, povo, personagens que são bem característicos E bem típicos de cidade do interior do Brasil Principalmente do interior do Nordeste E o padre que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo um padre, exatamente um padre abusado Um padre com pouca paciência Pra algumas questões, né? Que ele as considera bobagens de algumas pessoas Essas duas cidades, mesmo a Canta Pedra sendo fictícia Tem tudo, tem tudo a ver com Cajazeiras Tem a ver com a falta de água, né? E tem a ver uma lembrança que me traz Muitas sensibilidades, muitas emoções É a chuva Vocês vão ver aí momentos de chuvas E eu lembro demais dos momentos de chuvas Raros, né? Raríssimos em Cajazeiras E que se transformava, virava uma grande festa E essa festa vocês vão ter a oportunidade de ver Em cena no Mar do Sertão Então tem sido uma alegria muito grande De estar aqui fazendo essa novela Estar aqui junto, né? Com outros Cajazeirenses Mais dois Um aí, um E também junto com outros colegas Atores, pessoas, atrizes Trabalhadores, trabalhadoras Da arte Que também são do Nordeste Aí vizinho de Pernambuco Do Rio Grande do Norte e do Ceará Então é isso Espero que vocês vejam Assistam E curtam E quem for do sertão Quem for dessa região Encontre pontos Comuns Como eu também estou Estou tendo essa oportunidade De ver e de sentir Tá bom? Um beijo grande Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau